Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um PC Gamer muito barato, gastando apenas R$ 1.000. Fala galera, Renagameris aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. E sim, voltamos com mais um orçamento pobretão, dessa vez vamos voltar com a saga do PC de R$ 1.000. Então se gostar, deixa o like, se inscreva no canal, e assim você me ajuda a trazer mais conteúdos como esse aqui, justamente para você. Sem mais delongas, então deixa eu te mostrar como que a gente vai montar esse PC de R$ 1.000. Pessoal, vos apresento então um orçamento de um PC Gamer barato. É claro que se você assistiu o vídeo passado, sabe que eu iria trazer a placa de vídeo 775 de respeito aqui para esse orçamento, pessoal. É uma ASUS P5G41TMLX e ela está saindo aí hoje, pessoal, a R$ 117,00 aí mais ou menos, né? Vai depender um pouquinho do dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode variar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. No momento em que estou gravando, o dólar está só descendo, é capaz da placa-mãe estar até mais barata do que está aqui no orçamento, beleza? Então ela vai saindo aí a R$ 117,00 com R$ 43,00 de envio. E eu explico um pouquinho mais dessa placa-mãe no vídeo que está aparecendo aqui no card. O bom aqui dessa placa-mãe é que ela já suporta DDR3 8GB, né? Se a gente consegue colocar 8GB DDR3 nessa placa-mãe, conseguimos colocar tranquilamente o Core 2 Quad, enfim. Então a gente fica bem servido com ela, apesar de ser mais antiga. E é claro que a gente vai escolher pegar um Intel Core 2 Quad, pessoal. Saindo hoje a R$ 42,00 e tanto a placa-mãe quanto o Core 2 Quad, fiquem tranquilos que não vão ser taxados. Custam menos que R$ 50,00, então é 100% de certeza que não tem como ser taxado. E aí, galerinha, para resfriar o nosso Core 2 Quad, eu optei por pegar um cooler para R$ 775,00 mesmo, normal, padrão, que a gente consegue encontrar por cerca de R$ 15,00 aí no OLX. Mas pode ser que você já tenha um em casa guardado e nem sabe, sei lá. Talvez você vai numa feirinha aí, em algum bazar, algum ferro velho, não sei, cara, aí na sua cidade. É muito barato um coolerzinho desse aqui. Às vezes um amigo seu tem parado em casa, você consegue de graça um coolerzinho desse. Mas para a gente colocar no orçamento, a gente precisa colocar um valorzinho no orçamento, né? A gente coloca, então, R$ 15,00 para o cooler, para resfriar o nosso Core 2 Quad. Vai dar conta do recado sem maiores problemas, beleza? E aí, pessoal, memória RAM, como eu falei com vocês, a nossa placa-mãe já suporta DDR3 e suporta até 8 GB de memória RAM. Então, temos esse anúncio aqui, que eu considero ele muito top, muito custo-benefício, que a gente consegue pegar dois pentes de memória RAM DDR3 a 1.383 MHz, que a nossa placa-mãe suporta, saindo num precinho bem legal de cerca de R$ 124,00, né? R$ 125,00 com frete grátis. Praticamente a cada pente saindo a R$ 62,50 aí, mais ou menos, né? Um valor muito interessante para a gente estar pegando dois pentes de memória RAM DDR3. Fica a dica aí também para você que está procurando memória DDR3 barata. Vamos totalizar, então, 8 GB no nosso PC. E aí, galerinha, de armazenamento, eu optei por pegar um SSD, mais uma vez, um SSD da marca X-Ray Disc, que eu já trouxe aqui no canal, a gente já fez review, unboxing e tudo mais. É um SSD que eu não tenho nada a reclamar, está funcionando até hoje sem maiores problemas. Muito bom mesmo, um valorzinho bem legal, bem barato. E para o nosso orçamento mais limitado, a gente vai pegar um de 120 GB. É claro que se você tiver um pouquinho a mais de grana aí, pode optar por pegar um de R$ 240,00 ou de R$ 512,00. Enfim, vai ser melhor para você. E aí, pessoal, a placa de vídeo que vai dar aquele toque gamer no nosso PC vai ser a GTX 750, modelinho de 2 GB. Hoje, uma GTX 750 está custando cerca de R$ 426,00, com frete de R$ 40,00, ou seja, R$ 466,00 aproximadamente. Uma placa de vídeo que tem uma boa performance, ela é abaixo da 750 Ti, é claro. Mas para o nosso Core 2 Quad, ela vai ser mais do que o suficiente. Então, por isso eu optei por pegar a GTX 750. Eu já trouxe aqui no canal, você pode conferir no vídeo que está aqui no card. É uma plaquinha de vídeo aí, bem custo-benefício aí no momento. E ela, então, vai fazer parte do nosso orçamento como sendo a placa de vídeo do nosso PC. Chegou a hora, então, da gente colocar uma alimentação no nosso PC, né? Chegou a hora de colocar o combustível no caramba. Vamos pegar, pessoal, hoje no nosso orçamento uma fonte usada, 300 watts, da CSonic 80 Plus com PFC ativo. É uma excelente fonte, cara. É uma excelente fonte. Tem muita gente que critica quando eu faço orçamentos com essa fonte aqui. Mas, pessoal, é melhor eu te indicar uma fonte dessa aqui que é usada, mas ela tem certificação 80 Plus, é de marca boa que é CSonic e tem PFC ativo do que eu te indicar uma fonte bomba para montar um orçamento barato. Eu prefiro montar com essa aqui, mas se você tiver uma graninha a mais, um orçamento um pouquinho maior, eu vou estar deixando na descrição também outras fontes aí em promoções, né, que sejam novas, em valor um pouquinho acima dessa, obviamente, vai ter que ser, mas são fontes novas de qualidade. Porém, se a gente está buscando economizar, pode pegar sem maiores problemas essa fonte aqui que não vai dar ruim, pode ter certeza. E para fechar, a gente precisa de um gabinete e o nosso gabinete gamer aqui vai ser um gabinete usadão da OLX. Bom, pessoal, é só mesmo para exemplificar, porque eu tenho um gabinete velhão aqui para montar esse PC, mas é só para te mostrar que você consegue buscar gabinetes usados aí na OLX por cerca de R$ 20,00. Ou vai ver, você já tem um gabinete aí em casa parado, enfim, algum amigo tenha parado, você consegue até de graça gabinete, cara. Então, fica a dica do gabinete. E fechamos, então, o nosso orçamento, pessoal. Uma placa-mãe 775 DDR3, um Intel Core 2 Quad, memória RAM 8 GB DDR3, um coolerzinho 775, um SSD de 120 e uma GTX 750, aquela fonte usada e um gabinetezinho usado. Tudo isso vai dar um total para a gente de R$ 1.084,00. Então, a gente ficou aí dentro dessa margem de R$ 1.000,00. Fechamos bacana esse orçamento. E eu queria só dar um alento aqui, pessoal. Não é a plataforma mais recomendada para você estar montando um PC Gamer hoje, né? 775 já é bem antigo, mas nessas condições que eu estou te mostrando hoje aqui no vídeo, eu, na minha opinião, Renanzinho aqui, Tecnã, eu considero que é uma configuração ok, com valor justo, pessoal. Porque a gente consegue pegar o 775 mais barato lá no AliExpress. E para você não vale a pena, temos opções de PC Gamer de R$ 1.000,00 com o Kit Xeon, que também tem uma performance muito legal. Você pode estar clicando no card aqui acima. Aqui no canal é assim, pessoal. Eu sempre vou montando orçamentos diferentes nessa mesma faixa de preço para você ter mais opções e você vai decidir o que vale mais a pena para você, beleza? Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu montar esse PC, vou te mostrar a montagem. E na sequência, vamos ver os testes em jogos, hein? Fica comigo até o final do vídeo para você conferir o desempenho desse PC em jogos. Você não vai acreditar! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Eurotruck Simulator 2 Eu acho que é um jogo muito bom para a gente estar jogando no nosso PC de mil reais. Conseguimos colocar a resolução em Full HD, a qualidade no alto, não foi no Ultra, mas a gente consegue rodar no alto ali, tranquilão em Full HD. A nossa GTX 750 dá uma penada, né? Ficando gargalinho ali, 99%, uma temperatura de 63 graus, utilizando cerca de 1GB e 200MB de VRAM. Já o uso do nosso Core 2 Squad é bem tranquilo, esse jogo precisa mais de placa de vídeo do que de CPU, então ficou em torno de 35% e a gente ficou utilizando cerca de 4GB de memória RAM. E a nossa taxa de quadros ficou entre 55 FPS ali, o que tá de boa pra caramba pra jogar o Urotruck Simulator 2, não é pessoal? Esse é o resultado então pra você. Um teste em Fortnite, a gente conseguiu colocar em Full HD e eu deixei naquele modo desempenho na qualidade média, pessoal. E com isso a gente teve o seguinte cenário, o uso da nossa GTX 750 em torno de 50% a 70% durante a gameplay, uma temperatura de 46 graus, utilizando cerca de 1GB de VRAM. A gente vê que o Fortnite é um jogo também que precisa de um CPU forte pra gente estar jogando, né? Como vocês podem ver, o gargalo é total do nosso Core 2 Squad, utilizando cerca de 100% de uso quase o tempo inteiro. Utilizamos cerca de 5,5GB de memória RAM, mas a gente teve uma taxa de quadros bem legal entre 80 e 100 FPS pra jogar um Fortnitezinho. É claro que não podia faltar o teste no Free Fire, senão os pessoal que joga Free Fire iria me matar nesse vídeo aqui, né? Um PC gamer de mil reais que não tem teste em Free Fire e não é um PC gamer de mil reais. Então a gente jogou em Full HD a qualidade no máximo aí do Free Fire, utilizamos aí o alto FPS e tudo mais aí que vocês gostam que a gente testa. Também estou utilizando o emulador Smart Gaga Lite 3.1, fechou? Uso de GPU cerca de 30%, temperatura de boinha 42 graus e a nossa VRAM cerca de 1GB sendo utilizada. O Core 2 Squad ficou utilizando cerca de 70% do seu uso e a nossa memória RAM ficou em torno de mais ou menos de 4GB. Bem tranquilinho mesmo, de boa pra rodar um Free Firezinho, cravadão a 60 quadros por segundo. Bora então testar um Valorant no nosso PCzinho gamer de mil reais. O Valorant ficou em Full HD, qualidade o mais baixo possível e a gente teve a seguinte performance. Bem tranquila pro lado de GPU, que ficou em cerca de 30% de uso, 41 graus de temperatura, bem fria, mais ou menos com 1GB e 200GB de VRAM. Já o nosso Core 2 Squad sofrendo aí pra jogar um Valorantzinho. Acredito eu que até mesmo a gente perde mais na questão da frequência, né? E também a gente teve mais ou menos cerca de 6GB de memória RAM sendo utilizado. Mas o mais legal, o mais bacana é que a gente se manteve ali entre 65 e 70 quadros por segundo, nunca abaixo de 60, o que é muito bom, dá pra gente jogar tranquilinho o Valorant no nosso PC Gamer de mil reais. Produzir esse vídeo não foi nada fácil, viu? Por isso eu te peço que deixa o like aqui nesse vídeo, cara. Compartilha no grupo do WhatsApp aí, do Telegram, pra divulgar pra mais pessoas que precisam de um PCzinho barato como esse. Obrigado de coração por você ter chegado até o final desse vídeo. Saiba que é por você que eu me esforço pra melhorar e postar cada vez mais vídeos aqui no canal Tecnã. Muito obrigado mesmo, de coração. Então eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço de sempre e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho